E a primeira informação é o caso daquele senhor que estava desaparecido de Peúna. A notícia está hoje no bloco de polícia do jornal Cidade Rio Claro. Eu vou ler aqui a informação. Corpo localizado é o título. Desaparecendo desde o último dia 12 de julho, foi encontrado sem vida o morador de Peúna, Walter Silva Oliveira. O seu corpo estava em um local de difícil acesso e já em avançado estado de decomposição ontem. Na Serra do Itaqueri, no começo da tarde, naquela região no Fazendão. O reconhecimento foi possível através das roupas do Walter. A última vez que ele foi visto foi quando saiu à noite de uma fazenda em que prestava serviços e disse que iria para casa. As causas da morte serão agora investigadas. Só lembrando que o jornal Cidade Rio Claro, na edição de sábado, já está hoje nas principais bancas de jornais revistas aqui em Rio Claro e na região. E você, a assinante, recebendo o jornal Cidade já agora de manhãzinha também. Os estabelecimentos comerciais que estão abrindo neste sábado agora, comecinho da manhã, por volta das oito horas da manhã. A droga é uma droga, hein? A Guarda Civil Municipal, ontem à noite, atendeu uma ocorrência de averiguação de tráfico de drogas. E essa ocorrência aconteceu naquela praça do bairro do Jardim Bandeirantes, que fica na Avenida 58A, com a Rua 9A. Fora do fato, foi às oito e quarenta da noite. Guarda Civil Municipal apreendeu R$ 17,00 em dinheiro e também 14 porções de maconha, a erva verde, a erva maldita. Um indivíduo estava em atitude suspeita ali, quando avistou os guardas civis municipais com a viatura, ele correu e fugiu. E largou uma sacolinha próximo de uma placa de propaganda em frente, um bar, e nessa sacolinha, os guardas civis municipais apreenderam a quantidade entorpeçante. O indivíduo era magro, baixo e pardo. Fugiu logo em seguida. Colpe do Pix. Isso aconteceu ontem pela manhã, mas a hora da comunicação da delegacia do plantão policial foi às sete e vinte e cinco da noite. A vítima é um rapaz de vinte e cinco anos de idade. E o fato aconteceu no bairro do Jardim Paulista 1, aqui em Rio Claro, que fica na região oeste aqui da cidade. Ele se interessou por um veículo Gol, que ele viu o anúncio, e através de telefonemas, que ele conseguiu através dos acessos digitais, ele entrou em contato com uma pessoa, e fez ontem quatro transferências bancárias do Banco do Brasil, no valor de R$ 3.980,00. Quase R$ 4.000,00. E também efetou uma chave Pix, no nome de um outro CPF. Tudo isso na tratativa, na negociação da compra de um veículo Gol, ano 2008. Mas logo depois que ele realizou essas transferências, ele não teve mais contato com essas duas pessoas. Ou seja, ele foi bloqueado e desconfiou que tinha caído em um golpe, o famoso golpe do PICS. Ele esteve na delegacia do plantão policial e registrou o boletim de ocorrência. Eu tenho aqui o adendo do boletim de ocorrência histórico. Comparece nesse plantão policial a vítima, informando que na data efetuou quatro transferências bancárias, totalizando R$ 3.980,00 para a conta que está da pessoa, o nome da pessoa, não vou falar, do Banco do Brasil. E houve um PICS também em favor do CPF de uma outra pessoa, também nome masculino. A transferência foi realizada após tratativas, negociações, via telefone, da compra de um veículo Gol, ano 2008, não sendo informada a placa do veículo. Ocorre que após a transferência dos valores, não houve mais contato, sendo o número bloqueado, e a linha telefônica utilizada para o golpe. Tenho aqui, é de um outro estado. A vítima apresenta a cópia dos dois comprovantes de transferência e se compromete a entregar futuramente cópias das tratativas realizadas e dos áudios também. A vítima orientada quanto ao prazo para representação. Obduzinho, mais uma vez, muito bom dia. Você já caiu alguma vez no golpe do PICS? Infelizmente, essa vítima caiu. Ô Gilson, bom dia. Não, eu, graças a Deus. Posso lhe dizer que ainda, até hoje, não caí no golpe do PICS e espero também nunca cair, porque acho que as pessoas precisam ficar um pouco mais espertas. Eu não sei como é que foi a tratativa na compra desse veículo, mas quando você vai comprar qualquer objeto, seja ele o veículo, seja ele uma caneta, seja ele qualquer coisa, você tem que ver o objeto, você tem que saber com quem você está conversando. Eu não sei se o caso foi assim ou se não foi, sei lá. Mas o fato de você fazer transferências bancárias para uma pessoa e depois sofrer esse golpe, vamos chamar assim, de ficar totalmente sem contato, sem poder falar com a pessoa e, obviamente, sem o objeto que tentou adquirir, realmente isso é complicado. Então, as pessoas têm que ficar bastante atentas, porque antigamente, muitos golpes, a gente sabia da cidade, golpe do bilhete da Loteria Federal, agora não, agora é o golpe do PICS, é o famoso que está na moda, entre aspas, vamos chamar assim. Agora, uma outra pergunta. Eu já recebi mensagens estranhas no meu WhatsApp e, quando eu recebo, eu apago direto. E você, talvez, também já tenha recebido, como o Léo Santos, o próprio Marcão também, as pessoas que estão nos acompanhando, porque sempre acontece esse tipo de situação. Agora, o problema é a pessoa ficar atenta com essas mensagens, quando for comprar alguma coisa, para verificar se realmente a negociação é realmente legal ou é algo que pode enganar a pessoa. Por isso que a pessoa tem que prestar muita atenção quando recebe uma mensagem no WhatsApp. Não, sem dúvida nenhuma. Minha saudosa mãe já dizia, né? Quando a esmola é muito santo desconfio. Então, quando você recebe no seu celular uma mensagem, diz, ah, você foi beneficiada com um X valor em dinheiro. Meu amigo, vai atrás, busca. Não passa informação, não passa número de documento, não passa número de telefone. Evita qualquer procedimento de informar o seu telefone, os seus documentos, a sua residência. Ô, Biduzinho, não querendo cortar você, tem até propaganda na televisão de agências bancárias passando esse alerta agora também, né? Não, realmente, é uma coisa assim que tem que ficar muito atento, muito preocupado. Não se iluda por um possível depósito na sua conta bancária, um valor aí que você jamais pôde imaginar. Ainda mais se você estiver precisando. Não caia nessa, porque depois fica difícil pra você. Mais droga. Tráfico de drogas aconteceu no bairro São José, que fica na região norte de Rio Claro, que é um bairro de conjunto habitacional, vizinho ali do Jardim das Flores. Nove e meia da noite, a Guarda Civil Municipal fazia o patrulhamento rotineiro e contou nesse trabalho com a equipe GAN da Guarda Civil Municipal, que é a equipe com motocicleta, e também a equipe Canil, a Cadela Madonna. Esse fato aconteceu na Avenida M49, do bairro São José, tendo que o indivíduo, quando avistou os guardas civis municipais, ele atravessou a rua correndo. Era um rapaz de 23 anos. Com ele, mais cinco adolescentes. Ponto de venda de tráfico de drogas, pesado ali na Avenida M49, no bairro São José. Segundo informação da Guarda Civil Municipal. O rapaz de 23 anos, ele foi abordado, e mais cinco adolescentes. Com este rapaz, a apreensão de duas porções de maconha, R$ 405,00 em dinheiro. Com o menor de 16 anos, com um dos menores, esse rapaz de 16 anos, mais seis porções de maconha. Já com os outros quatro adolescentes suspeitos, nada de ilícito. Tanto o rapaz de 23 anos, como o menor também, quanto ao menor de 16 anos, disseram que a quantidade de entorpecente que a Guarda Civil Municipal localizou é para uso próprio deles. Por isso que não deu flagrante, não deu cadeia. Só que, com o apoio da equipe Canil, a Guarda Civil Municipal, ali próximo ao Matagal, aprendeu, anotei aqui, mais 12 microtubos de cocaína e 28 pedras de craque. Rapaz de 23 anos, já tem passagens nos meios policiais. O boletim de ocorrência na Polícia Civil foi registrado de averiguação, tráfico de drogas e também ato infracional. Essa ocorrência, esse bom trabalho da Guarda Civil Municipal, que aconteceu na região ali do bairro São José, vizinho do bairro do Jardim das Flores. É um bairro de conjunto habitacional. Ali é o local jamanjado, em Avenida M49, ponto de venda de tráfico de drogas na região norte de Rio Claro, no chamado Grande Cervasal. Legenda Adriana Zanotto